Fala, Fábio! Júnior, que bom te ver aqui, meu irmão. Agora eu te pergunto, o que você tanto vem fazer aqui? Eu venho agradecer as maravilhas, Júnior, que ele faz em minha vida. Que maravilha, Fábio, que maravilha. Ele é o Cristo, ele é o Salvador, ele é o meu Deus fiel. E somente nele, Júnior, eu confio. Você confia em o quê, Fábio? O que ele tanto faz na sua vida, para você ser tão fiel a ele assim? Vem comigo, Júnior. Ele é o Cristo, ele é o Salvador, meu Deus fiel, nele eu confio. Quero estar com ele, seja onde for. Ele é o meu Deus e o meu Salvador. Filho de Maria e José, nele eu confio a minha fé. Se não for com ele, eu nem quero ir. O que adianta assim eu prosseguir? Com Jesus eu posso tudo enfrentar. É o nome dele que agora eu vou exaltar. Ele é o Cristo, ele é o Salvador, meu Deus fiel. Ele é o meu Deus fiel, nele eu confio. Ele é o Cristo, ele é o Salvador, meu Deus fiel. Ele é o meu Deus fiel, nele eu confio. Quero estar com ele, seja onde for. Ele é o meu Deus e o meu Salvador. Filho de Maria e José, nele eu confio a minha fé. Se não for com ele, eu nem quero ir. O que adianta assim eu prosseguir? Com Jesus eu posso tudo enfrentar. É com ele que agora eu quero... Ele é o meu Deus e o meu Deus fiel, nele eu confio. Ele é o meu Deus fiel, nele eu confio. Ele é o Cristo, ele é o Salvador, meu Deus fiel. Ele é o meu Deus fiel, nele eu confio. Ele é o Cristo, ele é o Salvador, meu Deus fiel. Ele é o meu Deus fiel, nele eu confio. Ele é o Cristo, ele é o Salvador, meu Deus fiel. Meio Deus fiel, nele eu confio. Ele é o meu Deus fiel. O meu Deus fiel. Não, eu não frio. Eu não frio. Tchau.